Fala dináticos, beleza? Se você ainda não é um, seja muito bem-vindo, eu sou o Di e esse é o meu canal. Tem que respeitar, eu gosto assim. Bom, galera, como vocês me pediram muito lá no TikTok, eu resolvi trazer essa história pra vocês. Um caso bem sério e muito triste, por sinal. Eu realmente não acreditei, levei um tempinho pra me acreditar se realmente era verdade. Dei uma pesquisada, não tem muita coisa, mas eu entrei a fundo e acabei descobrindo muitas coisas sobre a Miranda Cooper. Bom, muita gente não vai entender, mas a galera lá do TikTok me pediu bastante, então hoje eu vim trazer pra vocês. Olha a foto dessa garota. Sim, ela é uma TikTok, bem famosa aí fora do Brasil. E ela ficou conhecida por fazer dancinhas e tudo mais. Bom, pela deficiência dela, que na verdade ela já nasceu assim, inclusive a mãe dela tem a mesma deficiência no braço. Muita gente se sentiu atraída e gostou da forma dela de viver e da forma dela fazer os vídeos dela. Gente, ela tem costume de fazer live e em uma dessas lives ela... Um dos gatos dela, enforcado, sim, ao vivo, gente. E a plataforma não fez nada com ela até agora. Na verdade, é... E sim, quatro gatos em live. Gente, vocês têm noção do que é isso? Tirar a vida de um animal ao vivo pra várias pessoas no mundo ver? Sim, essa garota fez isso. Então, se vocês querem saber mais dessa história... Gente, essa história é muito chocante. Se vocês querem saber mais, já vai deixando o like aqui embaixo, porque o seu like é muito importante. Se vocês conseguirem deixar o like com a ponta do nariz, comenta aqui embaixo eu conseguir, que eu vou estar respondendo e stalkeando vocês. Assim que vocês saírem aqui desse vídeo, se vocês quiserem ganhar salve no próximo vídeo, corre lá no meu Instagram, que eu vou estar deixando bem aqui na descrição do vídeo. Pede salve que eu vou mandar pra vocês, tá bom? Bora deixar de papo e vamos ouvir? Essa garota bem meiguinha que se chama Miranda Cup. Sim, ela gravava diversos vídeos no TikTok. Inclusive, pelo meu free one, ela já passou várias vezes fazendo vídeos de dancinha. E eu nunca parei pra reparar os comentários. Um certo dia, andando pelo TikTok, eu vi algumas pessoas fazendo doento, muito indignado com essa garota. Eu falei, não, gente. O pessoal quer fama em cima da menina. E não, eu entrei a fundo. A cada vídeo dela tem mais de 20 mil, 25 mil, 30 mil comentários. Mas são apenas comentários ruins. Inclusive, tem muitos comentários brasileiros, inglês, a galera xingando, acabando, destruindo com ela. Chamando ela de amaldiçoada. De diversas palavras bem pesadas que eu não posso falar aqui no YouTube. Se vocês entrarem na conta dela, vocês vão ver diversas mensagens ruins, gente. É uma coisa muito louca. O vídeo em que ela tira a vida do próprio gatinho dela enforcada, eu não posso colocar aqui porque vocês sabem que são imagens pesadas. Mas se vocês quiserem, corre aqui no meu Instagram. Eu vou deixar taxado lá o vídeo. Posso mandar pra vocês, pra vocês realmente acreditarem e verem que essa história é real. Vou deixar o Instagram aqui, é só me pedirem lá, tá bom? Bom, eu vou colocar um áudio, gente. O áudio é um pouco triste, mas eu vou colocar o áudio pra vocês escutarem o momento em que ela faz essa atrocidade com o gato. Quando ela fez a primeira vez isso, tinha diversas pessoas brasileiras. E aqui no Brasil, eu acho que em outros países também não é permitido. Aqui no Brasil, graças a Deus, tem uma lei agora que é bem rigorosa. Quem maltrata animal, vocês já sabem o que acontece, né? E eu não vou nem comentar aqui. Vocês sabem que a galera da internet não perdoa mesmo. Tentaram cancelar ela de diversas formas porque ela continua vivendo normalmente, fazendo vídeos pro TikTok. E todos os vídeos dela viralizam. E vocês sabem que viralizam não é nem pelo lado positivo, e sim pelo lado negativo. A galera vai lá, comenta muito porque a galera... Gente, a galera comenta de 20, 50 vezes xingando ela. E ela, na verdade, nem curte porque ela sabe que o que ela fez não é certo. Muitas pessoas estavam em dúvida sobre a Miranda, se essa deficiência que ela tem foi algum acidente ou algo do tipo... E não, ela já nasceu dessa forma. Como eu falei pra vocês, a mãe dela também é dessa forma. Inclusive, ela postou um vídeo dançando com a mãe dela, em que a galera foi lá, xingou muito. Eu acho errado as pessoas xingarem ela pela deficiência. Gente, ninguém pede pra ser assim. E ninguém gostaria de ser assim. Então, eu acho que puxar pra esse lado não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, o que ela fez é super errado. Eu acho que ninguém no mundo deveria passar por isso, fazer isso. Com certeza, ela não é uma pessoa que tem a mentalidade normal, digamos. Com certeza, ela deve ter algum distúrbio. Claro que esse distúrbio não justifica o que ela fez. Não tô passando pano pra ela. Então, deixando bem claro, vocês sabem que eu sou louco por animais. Inclusive, animais, eu sou louco por gatos, entendeu? Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei chocado mesmo, gente. Porque o vídeo é muito forte. Eu queria mostrar pra vocês. Só que não tem como. Eu, na verdade, eu nem consegui terminar de ver o vídeo, entendeu? Então, aqui não pode colocar. E eu fiquei chocado com os comentários falando sobre a deficiência dela. E aí, me aprofundando mais, na verdade, ela tem um costume de fazer isso. Inclusive, tinha pessoas que estavam falando que ela estava querendo imitar. É tipo, não sei se é um reality show. É uma série onde pessoas sentem prazer em fazer isso com animais, entendeu? E provavelmente nesse país em que tem essa série. É um canal aberto aí, onde as pessoas fazem isso com animais, sacrificam animais. E aí, provavelmente, ela viu que dá visualizações disso e tentou levar pra esse lado. E o mais engraçado de tudo é que, depois que viralizou tudo, as pessoas seguem ela. Seguem muito. E, inclusive, ela já tá com 2 milhões e 600 mil seguidores, uma coisa assim. Provavelmente, a maioria dessas pessoas que estão lá, estão pra julgar. E não pra realmente, como eu falei pra vocês, olharem pelo lado positivo. Vocês acompanharem ela lá nas redes dela? Praticamente todos os dias e à noite, ela faz live. Inclusive, ela deu uma parada. Eu já entrei algumas lives dela, mas graças a Deus. As lives que eu entrei, ela não fez nada de ruim, assim. Inclusive, eu não entendo nada do que ela fala na live. Vocês sempre tão acabando com ela lá. O que eu acho engraçado, gente, que a plataforma do TikTok é uma plataforma super rigorosa. Onde realmente não passa nada, nada despercebido. E eles não fizeram nada com ela, entendeu? Aqui no Brasil, se a gente gravar, se eu gravar de regata, uma regata fina. E alguém me fizer uma denúncia lá, o meu vídeo cai, entendeu? E, tipo assim, ao vivo é mais rigoroso ainda. Eles tão sempre de olho. Tu não pode estar pedindo dinheiro. Tu não pode estar pedindo seguidores. Tu não pode estar fazendo mais desafios. Tu não pode mais dar seguidores pra patrocinadores lá no TikTok. Porque, senão, você é até banido. E é isso, gente. Eu não sei por que a plataforma ainda não fez nada com ela. Todo mundo já foi denunciar. Já fizeram diversas denúncias. E até hoje, a conta dela não caiu. A galera tá querendo cancelar ela, mas, pelo jeito, o TikTok tá passando pano pra ela aí. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham. Se vocês já sabiam dessa história, provavelmente muitos de vocês que estão aqui já devem saber. O que vocês acham disso? O que deveria ser feito? E é isso. Deixa essa opinião aqui embaixo que eu quero saber. Se vocês saírem aqui desse vídeo, corre lá no meu Instagram. Quem quiser ver o vídeo taxado. Não vai ser o vídeo inteiro, mas o vídeo taxado. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco da história da Miranda. Porque também tem bastante gente que fica passando pano pra ela. E eu não acho certo. Só o que eu não gostei foi uma das pessoas falando da deficiência dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ninguém queria ser assim. E é isso, gente. Espero que tenha ficado bem claro pra vocês. Beijo no dia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.